Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer o replante desse cotiledomo pêndice. Ó, que fofuro ele tá, mas ele tá ficando feio, ele tá bem bonito. Aí as pontinhas, ó, tá afinando. Ó, tá vendo? Ah, porque aqui tem mais de ano que eu fiz o replante dele, aí é bom a gente fazer o replante, né? Pra, na primavera, ver se ele vem com flores. Olha que fofuro, ó. Ele é muito bonitinho, só que ele tá bem miudinho. E tá mirrando, tá ficando bem mirradinho. Aí eu vou fazer o replante. Vou fazer a poda e fazer o replante nele, nesse mesmo vaso. E ela é de super fácil cultivo. Aqui na minha região chove bastante, de primavera, verão, inverno, chove direto. E ele sempre ficou na chuva, nunca tirei, ó. E ele é super resistente mesmo. Gosto bastante de cultivar ele. E a flor dele é a coisa mais fofa do mundo. Quem já viu, né, sabe do que eu tô falando. Ó, a mão, a pruína, só basta a gente tocar, né, aí sai. E ele é maravilhoso, por isso que eu quero fazer o vaso pra encher, ó. Ó, tá vendo como ele tá fininho? Aí eu vou fazer a poda aqui e replantar ele, pra ele ficar bem bonito. Ó, agora eu venho aqui, ó, e faço a poda. Ele é bem durinho de cortar, ó, tá vendo? E vou colher nas mudinhas. É, pra ver, agora ele vai se desenvolver, né, que ele, o substrato já tá bem velho. Ó, que fofura as mudinhas. Tem umas aqui que tá bem grande. Ó. Aí eu vou colhendo assim. E esse, e o que fica aqui, ó, ele ainda vai brotar. Aí eu vou deixar no lugarzinho, ó, que fofura. E as folhinhas também, ela brota, viu? Ó. Vou tirar eles tudo aqui, ó, desse jeito. É bem duro mesmo de cortar. Ó, que mudinhas fofas, né? E vou ver se eu coloco aqui tudo nesse vaso. O que não couber, eu boto em outro. Coloco em outro. Ó. Ele tá bem cheio, vai dar bastante muda. Mas eu quero o vaso bem cheio mesmo. Aí eu vou colher todinho, depois eu volto mostrando, fazendo um replante. E eu já corto e planto logo, porque... Esse aqui, o talinho dele, ó, é bem sequinho. Não é aquele coisa mole, sabe? Aí eu já faço e planto assim logo. Ó. Ele é muito fofinho, parece umas bolinhas, eu acho. Aí, é desse jeito. Aí eu vou voltar com o vaso limpo pra fazer o replante. Olha, quantas mudinhas deram, tá vendo? Agora eu vou fazer o replante. Ó, eu esqueci, ó. Mas aqui eu já tenho isopor, que eu coloquei aqui. E a terra de substrato, ó. Como ali é, bem soltinho, ó. O de suculenta que eu sempre uso, é carolina. Aí misturo terra vegetal também, eu misturo aqui. Carvão e casca de ovos, ó. Bastante carvão. Aí eu vou colocando aqui, pra acomodar elas aqui. E antes de encher, eu venho com as mocotes. Que a gente já pode botar as mocotes, que ela é liberação lenta. Mesmo não tendo raiz. E lembrando que essa suculenta, ela gosta bastante de água, viu? Pelo menos aqui comigo, elas gostam bastante de água. E essa colher aqui, eu só uso pra isso, viu? É uma colher velha, que era da cozinha. E eu só uso pra isso aqui mesmo. Os replantes. Aí vem com as mocotes. Isso aqui, lembrando que é o adubo que eu uso. Em todas as plantas, em suculentas. Em quase todas as plantas que eu tenho aqui, ó. Aí coloca um pouquinho bom, porque tem bastante mudas, né? Aí vem com mais substrato, pra colocar elas no lugar. Aí, agora, eu vou colocar ela no solzinho da manhã. E quando der uns quatro dias aqui, eu vou borrifar a oxigenada. Aí logo, logo também eu vou molhar. Porque ela é bem sequinha. Ver se ela fica bem cheia. Essas pontinhas aqui, ó. Eu fiz uma poda aqui, ó, de bliscão. Pra eu deixar ela mais cheinha. E vou dividir aqui também, ó. Porque ela tá bem grande. Pra ela ficar assim, mais ou menos, o mesmo tamanho. Ah, e a gente tem que tirar essas folhas. É bem durinha pra tirar. Grudadinha. E as folhas, a gente joga que elas brotam. Depois eu coloco aqui no vaso. E vai ficando assim, ó. Ele é muito fofo. Eu mesmo gosto bastante. Aqui, tá vendo aí? Como tá fininho aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Pra ela ficar mais... Engrossar mais. A gente vai colocando mais substrato. Se descer, né? Que é fofinho, né? Aí vai apoiando. E ela tem bastante fluína, ó. Só que a gente mexe, né? Nela. Aí já vai saindo. Você vai colocando assim. Vou ver se eu acomodo elas tudo aqui. Vai ficar bem cheio mesmo. Aí eu vou deixar ela aqui, ó. No sol. Agora, em inverno, né? O sol tá menos. Eu vou deixá-las aqui no sol. De sete horas até nove. Aí depois, quando enraizar, eu já coloco elas no lugar dela mesmo. Que era pegando sol da manhã toda. Ela começa de manhã até meio-dia. Pegando sol aqui. Que quando chegar a primavera, né? Elas vão estar bem bonitas. Por isso que eu resolvi fazer o replante dela logo. É desse jeito. E também não passo canela, não. Eu não acho necessidade. Porque o substrato tá seco, né? Aí eu não coloco não a canela. Ó, tá vendo? Aqui esse pontinho. Aqui é falta do sol. Aí eu tô cortando. Tira. Um pouquinho das folhas. E vou encher ele todo. É assim que eu vou fazer. O vídeo não fica longo. Depois eu volto mostrando ele todo replantado. Ó, terminei de plantar. E eu coloquei ele isso daqui, ó. Ficou bem cheio, ó. Aí depois ele vai ficar pendente novamente. Ó, como ficou o vaso. É assim que eu faço em replante. Ó, e aqui, ó. Coloquei nesse... Coloquei as raízes nesse vasinho velho aqui, ó. E as folhas. Joguei tudo aqui, ó. Aí logo eles brotam. É assim que eu faço. É bem simples mesmo. E ela é bem fácil de enraizar. Aí com uns quatro dias já vou molhar. Aqui ela é bem... O caule dela é bem durinho. Esse sedum. E vou deixar ela só da manhã. É... De sete da manhã até as nove. Como eu falei. Aí com três dias aqui eu vou borrifar a água oxigenada. Eu borrifo pra um litro de água. É... Quatro colheres de sopa de água oxigenada. É... Espero que tenham gostado. Ter visto eu fazer o replante. É simples. E é do jeito que eu cultivo. E dá certo. Se inscreve no canal. Deixa o gostei. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.